E agora pra completar essa festa, em nome de FP2, Engenharia e também a Rádio Mais FM, São Paulo, obrigada! O doutor Francisco, eu vou chamar ele, ele que é um grande talento, pequeno do tamanho, mas grande do talento. Vem aí, Bruninho Catinguelê! Eu quero ouvir as palmas da galera, gente! É sucesso! É sucesso! Beleza, baby! Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada, pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhecei, conhece alguém que jogou fora um diamante, loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante, burrice, né? Mas eu troquei Coração não fala Coração não fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conheci alguém que jogou fora um diamante, loucura, né? Mas eu joguei Quem já troquei Quem já trocou um grande amor por um instante, burrice, né? Mas eu troquei Coração não fala Coração não fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Coração não fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Portal do Sucesso Portal do Sucesso Vem rapaziada Pode chegar Hoje a noite é nosso O bicho vai pegar A mulherada vai lotar a festa Delírios pra quem quer viajar Vem junto nessa viagem Vem junto galera Pra gente sambar Vem! Palma da mão Pra ficar bom Curtindo o som Clima de amor no ar Vem à vontade tudo em casa Sacudindo a galera Até o dia clarear Palma da mão Pra ficar bom Pra ficar bom Curtindo o som Clima de amor no ar Vem à vontade tudo em casa Sacudindo a galera Até o dia clarear Palma da mão Palma da mão Pra ficar bom Pra ficar bom Curtindo o som Clima de amor no ar Vem à vontade tudo em casa Sacudindo a galera Até o dia clarear Esse é o Bruninho Patinguelê, que talento! Que maravilha ter você aqui no nosso programa. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Onze anos. Onze aninhos, olha que maravilha receber você aqui no nosso programa. Mas já com esse talento todo, quem descobriu você? Foi o papai, foi a mamãe. Quem? Minha mãe. Sua mãe? Cadê ela? Olha a mamãe dele ali, qual o nome dela? Daiane. Daiane, parabéns, viu? Filhão, ó, é lindo, maravilhoso. Com certeza tem um futuro brilhante pela frente. E você sempre gostou de samba, como é que foi? Ah, eu comecei assim com sete anos, eu comecei a gostar de samba. Aí minha mãe descobriu, aí começou a me levar para os lugares assim. Aí foi que começou tudo. Olha, que lindo, né, gente? Com certeza. É pequeno no tamanho, grande no talento. Marquem aí, Bruninho Gatinguelê. Sabe o telefone? As redes sociais, vocês sabem? Então passa para a galera. Minhas redes sociais é Bruninho Gatinguelê, Bruninho com dois N's, Bruninho com dois N's, Gatinguelê. Olha, que maravilha, hein? Com apenas 11 anos de idade, já está desse jeito? Imagina quando esse menino estiver com 20 anos. Meu Deus do céu. Mas você está aqui, é merecedor de receber o troféu Melhores do Ano do Programa Portal do Sucesso. Entrega para ele, Camila. A quem você dedica? O pai, a mamãe, o pessoal que está sempre te acompanhando nas redes sociais. Quem você dedica? Ah, primeiramente eu dedico a Deus, né? Porque sem ele ninguém estaria aqui hoje. Dedico também a minha mãe, meu avô, todo mundo que me ajuda sempre. O avô dele, gente. Ó, mas eu acho que ele não tem 11 anos não, viu? Ele já está com 18 anos. Para de mentir para a gente. Está com a experiência dessa? Pelo amor de Deus. Obrigado, viu, Bruninho. Deixa eu dar um beijo dele. Vai com Deus, meu lindo! É sucesso! É programa Portal do Sucesso! É sucesso! É sucesso! O que é isso?